E um dia depois de denunciar que a prisão do ex-presidente Lula viola a Constituição, o ministro Marco Aurélio Melo criticou a ministra Carmen Lúcia, presidenta do Supremo Tribunal Federal, por não pautar a revisão da prisão em segunda instância. Para o comentarista político José Lopes Feijó, além de Carmen Lúcia, outras pessoas estão realizando manobras para manter a prisão ilegal de Lula. Estava marcado para o próximo dia 26 o julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente que poderia resultar na sua libertação. Uma porta-voz do mercado, o portal Infomoney, publicou a semana passada uma matéria mostrando o seu desagrado com a possibilidade da libertação do ex-presidente Lula que poderia alterar definitivamente o quadro eleitoral, impedindo a possibilidade da vitória de um candidato de direita. E lamentava que o ministro Fachin, relator do pedido, não tivesse tomado uma decisão monocrática. Como que atendendo a este apelo da chamada voz do mercado, O TRF4, que era lento, estava lentamente apreciando recursos da defesa do ex-presidente, o mesmo TRF4, que atropelou outros processos para julgar com uma rapidez incomum a sentença de Sérgio Moro, que condena Lula por uma propriedade que ele não tem, julgou, na semana passada, na sexta-feira, às 19h05, os dois recursos da defesa. E indeferiu a subida do recurso para o STF. Quarenta minutos depois, quarenta minutos depois, às 19h45, o ministro Fachin mandou arquivar o julgamento que estava previsto para o dia 26. Mandou arquivar o pedido da defesa, inviabilizando, portanto, o julgamento. Com isso, o presidente Lula continuará preso, segundo o ministro Amarco Aurélio, de maneira ilegal. Coincidências existem. Mas, quando as coincidências são tantas e de tal ordem, mostrando que elas se dirigem todas contra o ex-presidente Lula, é preciso suspeitar de que há mais do que coincidências no mundo, hoje, dos tribunais. E reforça a nossa tese, a tese de muitos, de que uma parcela da justiça resolveu ser instrumento de perseguição política.